Música A Boutique Zwarovski, no Chiado, recebeu um cocktail alusivo ao Dia Nacional de Prevenção do Cancro de Mama. Durante o evento, a marca doou a associação LASO 5.000 euros. A Boutique Zwarovski, no Chiado, recebeu um cocktail alusivo ao Dia Nacional de Prevenção do Cancro de Mama. Durante o evento, a marca doou a associação LASO 5.000 euros. Música